E outra ação foi realizada para reprimir este mesmo tipo de crime. Um caso de estupro de vulnerável é investigado pela Polícia Civil na área rural da cidade de Mantena. Um rapaz de 19 anos é o principal suspeito de abusar de uma criança de apenas 5 anos. Eu converso agora com o repórter Miguel Brás, que tem outras informações desse caso absurdo, Miguel. Boa noite para você. Ei Saulo, ótima noite para você e para todos que estão acompanhando a gente por esta edição. De acordo com a Polícia Civil, este crime ocorreu no último domingo na zona rural de Mantena. Porém, só foi descoberto na terça-feira. Isso porque a mulher percebeu a mudança de comportamento do filho de 5 anos. Então ela o perguntou se estava tudo bem, se tinha acontecido algo. Então o garoto contou a situação para a mulher. Ela procurou a polícia e fez o registro de ocorrência. O suspeito de 19 anos foi identificado, encaminhado à delegacia e prestou esclarecimentos. Em depoimento, ele confessou o crime e disse que foi a primeira vez que cometeu algo desse tipo. Mas ele foi liberado, segundo a justificativa da Polícia Civil, porque ele não foi encontrado em estado de flagrante. Porém, pela situação do caso, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva dele. O mandado foi expedido pela Justiça e ele foi preso na manhã desta sexta-feira. Agora ele está no sistema prisional e à disposição da Justiça. Volto com você, Saulo. Obrigado, Miguel, por enquanto. A gente conversa no próximo bloco. Você e o Roberto voltam no...